Eu já tomei as quatro cervejas, algumas mais no carnaval, então fica um pouco difícil de entender elas, assim, sóbria. Mesmo não tomando as quatro, frequentemente, acho que eu vou conseguir diferenciar. Acho que dá pra identificar. A Heineken vai ser fácil de acertar. Tem duas ali que vão ser difíceis, mas as outras vai ser moleza. É, Skol e Brahma, né? Vai ser complicado de saber qual é. Então vamos lá. Viva! Viva! Hum, tá geladinha. Hum, fácil. Heineken. Não sei. Não, é, vai na minha. Não, e agora fica... Eu acho que essa aqui é Brahma e eu acho que essa aqui é Antártica. Eu acho que é o contrário. Eu acho que essa é Antártica e essa é Brahma. Agora ficou difícil. Esse não é Heineken. Não, essa acho que talvez seja Brahma. Ih, rapaz. Tudo eu acho que é Antártica, mas é porque é o gosto que eu menos conheço. Acho que Heineken é Antártica. Se você fecha o olho, você consegue ver o glitter do carnaval. É verdade. É isso aí. É Heineken e Antártica. Hum, esse gostinho aqui é tão familiar. Isso é Brahma. Olha. Vamos ver, vamos ver a outra. Ah, Brahma é a verde. Essa é a Skoll. Falei, esse gostinho aqui é muito familiar, bicho. Eu acho que é Brahma e Skoll. É o oposto dele. E agora? E agora? Cadê a Heineken? Não é Heineken. A Heineken vai ser fácil de aceitar. Sei lá. É, não tem Heineken aqui. Não, não. A gente já sabe. Essa aqui é bem levinha também. Eu acho que essa aqui é Skoll. Essa aqui eu achei mais doce. Um retrogosto. Não sei se eu fui psicologicamente influenciada a acreditar que essa é a Heineken e essa é a Skoll. Eu acho que isso aqui é uma Skoll e uma Brahma. A laranja é Antártica. Eu acho que a gente acertou. Vocês acertaram. Caralho. Ih, rapaz. Aí, um a zero pra nós. Eu acertei. Ah, tudo bem, bicho. Eu acertei. Você acertou. Rosa era Heineken. Não. Fui enganada pelo hype. Lógico que é. Ah, caralho. A roxa é Brahma. Ah, então você acertou todas. Mentira. Nossa, minha mãe não vai gostar. Então eu não acertei nada mesmo. Acertei de novo. Você acertou, é. Acertei essa. Caralho, acertei essa. Eu acertei essa também. Coisa verde. Skoll. Espeito também. Ganhou. É uma coisa muito bonitinha. Caramba. Ah, eu acho que foi um pouco de sorte aí, viu, professor? Eu errei todas. Isso, eu não tenho o que falar. É horrível. No fundo, elas têm tudo um pouco do mesmo gosto. Não tem aquela coisa que você leva uma marca na... Festa e essa toma dá mais cara. Tudo o mesmo gosto, bicho. Não, tudo a mesma coisa. Pessoas me chamem para beber, porque aparentemente eu tenho que aprender mais sobre cerveja. E como diz o sábio, depois da segunda tudo o mesmo gosto. Exatamente. E a melhor cerveja que existe é a de graça. É, nenhum gosto é melhor. É. Tchau. 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 E aí E aí